Olá amigos do Conquista e Resultados, esse aqui é o nosso segundo vídeo da série Dominando a sua SL3 E no vídeo de hoje nós vamos fazer um 360 sobre esta câmera, a Canon SL3 onde nós vamos mostrar todos os botões seletores e principais conexões desta câmera, para que você possa dominar os controles desta incrível câmera de entrada da Canon Então se você acabou de comprar aí a sua Canon SL3 esse vídeo vai ser importante para você porque depois que você assistir todo esse vídeo você vai estar dominando completamente todos os botões, seletores e conectores e entradas e saídas que esta câmera possui E se você não tem uma Canon SL3 mas tem planos para comprar uma acompanhe essa nossa série porque nós vamos fazer vários vídeos mostrando como utilizar, como usar ou como configurar essa câmera da melhor maneira possível E dependendo da época que você estiver vendo este vídeo esse vídeo aqui que é o segundo da série eu já vou ter deixado aqui na descrição os vídeos que já foram lançados aqui no canal sobre a Canon SL3 Então conferem aqui na descrição porque dependendo da época em que você estiver assistindo esse vídeo eu já tenha publicado mais vídeos falando sobre esta câmera Então vamos parar de enrolar e vamos fazer o nosso giro 360 sobre a Canon SL3 para que você possa aproveitar o máximo essa câmera Vamos lá! Muito bem! Vamos então iniciar o nosso 360 na nossa Canon SL3 Eu vou iniciar aqui pela frente por este lado, o lado direito onde você já vê algumas chaves, algum chaveamento aqui na lente e também tem algum botão Aqui na lente você vai ter duas chaves uma que alterna entre o modo de foco automático para o foco manual Então essa câmera ela possui um foco automático muito bom Mas podem ocorrer situações em que você precisa utilizar um foco manual Então nesse caso você vai passar a chave aqui para foco manual e vai utilizar aqui o anel de foco que é esse anel que vem na frente aqui da lente para fazer o foco manual Ainda aqui na lente você tem também a chave que liga e desliga a estabilização da lente Para que serve essa chave de estabilização ON e OFF aqui na nossa lente? Se você deixá-la em ON você vai permitir que essa lente consiga fazer imagens mais estáveis, mais estabilizadas Então a estabilização da lente combinada com uma estabilização eletrônica que tem na câmera vão permitir aí imagens mais estáveis principalmente se você estiver em vídeo Ainda seguindo aqui por esse lado você tem esse botão que é o botão para você destravar a sua lente Se você não viu como é que faz para destravar a sua lente dá uma olhada no vídeo, no primeiro vídeo dessa série onde eu mostro como colocar a lente, colocar a bateria, colocar o cartão de memória onde eu mostro a função desse botão Ainda aqui pela parte da frente da câmera você vai ter aqui esses pequenos pontos um deste lado e o outro deste lado que são os microfones dessa câmera porque essa câmera tem esse par de microfones aí na parte da frente exatamente para captar o áudio quando você não estiver utilizando um microfone externo seguindo aqui para o lado você tem o botão de disparo ou botão do obturador e aqui em cima você tem o que nós chamamos de seletor principal ou seletor de incrementos que ele serve para quando você estiver utilizando o display LCD fazendo ajustes de configurações na câmera ele vai servir para aumentar ou diminuir os parâmetros de alguma configuração como abertura, velocidade do obturador ou coisa parecida já olhando aqui por esse outro lado da câmera você vai ter duas saídas né uma saída HDMI que vai permitir por aqui você consegue fazer lives com a sua câmera Canon SL3 porque ela tem uma saída HDMI limpa ou seja, você vai plugar um cabo mini HDMI barra HDMI e por aqui você pode plugar uma placa de vídeo, uma placa de captura de vídeo e aí sim fazer lives sem que apareçam na tela da sua transmissão nenhum tipo de ajuste desses que aparecem no display da câmera aqui também você tem uma saída USB que também é possível você fazer lives utilizando a saída USB desde que você instale no seu computador o aplicativo EOS Webcam Utility eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards e na descrição como utilizar a câmera Canon SL3 como uma webcam na verdade o vídeo é com a SL2 mas o procedimento é o mesmo que serve para SL3 a saída USB também serve para você transmitir dados ou seja, passar fotos e vídeos da sua câmera para o seu computador novamente aqui desse outro lado tem este elo que é exatamente para você colocar a alça de pescoço a outra parte da alça de pescoço aqui na parte de cima da câmera você vai ter essa chave que é a chave exatamente principal para você ligar a câmera colocando em modo foto e colocando em modo de vídeo então é por essa chave que você liga a câmera colocando em modo foto ou em modo vídeo aqui em cima você tem essa rodinha que eu considero ser o principal seletor dessa câmera que é o seletor de modos aqui você vai alternar entre os modos semiautomáticos e modos criativos dessa câmera como os modos por exemplo P que é o modo programado o modo TV que é o modo de prioridade do obturador modo AV que é o modo de prioridade da abertura e modo manual você ainda tem filtros modos de cena e o modo que eu não recomendo você nunca usar ou quase nunca usar que é o modo totalmente automático então normalmente quando vamos fotografar ou fazer alguma gravação de vídeo nós tentamos ficar aqui num desses modos aqui ó TV, AV ou M ainda aqui na parte de cima você vai ter esses dois botões aqui um dedicado aqui esse DISP fazer a alternância de ligar e desligar aqui o seu LCD e o botão dedicado ao ISO exclusivo para o ISO que está aqui esse botão que é bem legal ajuda na hora que você vai realmente utilizar o ISO aqui em cima temos uma sapata de flash exatamente onde você encaixa o flash e aqui a SL3 tem um grande detalhe que ela não tem esse pino central que muitas câmeras como a SL2 e outras câmeras como a M50 da Canon tem e isso vai fazer com que haja uma limitação de flashes que você consegue utilizar com essa câmera é uma desvantagem dessa câmera ela não ter o pino central e temos aqui também o flash pop-up que você pode abri-lo manualmente beleza então tá gostando aí desse tutorial onde eu estou fazendo o giro 360 sobre todos os botões, seletores e conexões da Canon SL3 se tá gostando já deixa o seu like e se inscreve no canal vou deixar uma pergunta para vocês aqui no meio do vídeo vocês já conheciam todos esses botões e seletores que eu estou mostrando da Canon SL3? deixa nos comentários para a gente poder interagir com vocês e deixar o canal mais dinâmico vamos continuar então com o nosso tutorial sobre a Canon SL3 muito bem, chegamos então aqui na parte de trás da nossa Canon SL3 aqui existem vários botões eu vou me concentrar inicialmente nesses botões que são mais fáceis de entender aqui nessa parte de trás começando aqui pelo menu de acesso rápido menu de controle rápido esse menu de controle rápido funciona mais ou menos a semelhança do que acontece no seu teclado do computador essa tecla Q essa tecla Q essa tecla central que está aqui ela funciona como um ENTER e para direita, para esquerda, para cima e para baixo são como se fossem as setas de direção e como é que funciona? você estando por exemplo num menu de configuração como este aqui você aperta a tecla Q e você vai habilitar então as opções desse menu e aí com a seta de direção aqui ó dessa forma você vai navegando entre as opções então é para isso que serve esse menu de controle rápido você pode fazer isso também utilizando o touch da sua tela do seu display LCD também é uma forma fácil de fazer porém, muitas vezes você já está com a mão aqui basta você apertar e você tem essas opções no menu de controle rápido que é por aqui aqui nessa parte de baixo então você vai encontrar o botão de reprodução o botão de play para reproduzir a última foto que você tirou ou o último vídeo que você gravou aqui você estando visualizando a sua foto você tem esse outro botão aqui que é o botão de lixeira ou seja, se eu quiser excluir essa foto eu aperto aqui e tem a opção de cancelar ou apagar posso ir pelo touch ou pelas setas aqui de direção por exemplo, se eu quiser apagar essa foto eu posso utilizar o touch ou vir com as setas de direção eu venho aqui ó vou em apagar e aperto o Q para confirmar e apaguei aquela foto que eu estava mostrando para vocês no display então essa é a função desses botões aqui logo em cima você tem um botão que nós chamamos de compensação de exposição e para que serve esse botão? esse botão é mais ou menos um botão onde você vai utilizar para clarear ou escurecer a sua foto em determinados modos que você estiver aqui na sua câmera por exemplo, eu estou no modo AV que é o modo de prioridade de abertura se eu apertar o botão de compensação de exposição percebam que dá uma alternada entre a abertura e a compensação e aqui fica esse símbolo da rodinha em laranja que é exatamente o seletor de incrementos onde eu posso aqui ó, diminuir ou escurecer a minha foto ou aumentar ou clarear a minha foto então é essa função deste botão tem outras funções também que eu vou explicar no decorrer dos tutoriais sobre a câmera SL3 seguindo aqui para cima você vai ter esses dois botões eu vou passar rapidamente por eles eu não vou entrar a fundo na explicação desses botões porque a explicação deles exige um conhecimento um pouco maior e um tempo maior de vídeo para a gente poder explicar mas basicamente esse primeiro botão aqui de cima é um botão que vai fazer com que você faça a escolha dos pontos de foco e esse botão aqui de baixo ele vai fazer o travamento da exposição quando você quer travar a exposição em uma foto eles também tem outras funções quando em determinados modos quando você está no modo por exemplo de reprodução eles vão funcionar como botões de mais um e menos um para você aumentar o tamanho da sua foto por exemplo aqui ó, essa foto está aqui eu quero ver ela com mais um quero reproduzir, quero dar um play com mais um ou com menos um você pode utilizar esses botões aqui muito bem, seguindo então aqui para o lado nós vamos encontrar este botão que tem o símbolo de uma camerazinha que é um dos botões mais importantes aí da sua Canon SL3 é um dos botões que você vai mais utilizar e para que serve este botão? bom, você estando no modo foto como eu estou aqui ao apertar este botão você vai alternar entre os modos de visualização direta ou Live View e também o modo de Viewfinder ou seja, você vai alternar entre o LCD e o seu visor ótico o seu Viewfinder que está aqui é por isso que aparecem aqui na tela esse menu de captura para que você possa fazer configurações na sua câmera de forma mais completa porque aqui no Viewfinder você tem pouca informação já aqui, passando aqui para o modo de Live View você vai ter essas informações mas ao apertar a tecla Q ou tocar na tecla Q você também vai ter um menu bem amplo de configurações semelhantes ao que você encontra aqui no menu de captura que é para auxiliar quando você estiver utilizando o Viewfinder então, este botão aqui no modo foto quando você toca ele você alterna entre o Live View e o Viewfinder e você habilita então menus de captura para o Viewfinder e aqui no Live View você já tem alguns menus de captura porém você pode apertando a tecla Q ou tocando no ícone da tecla Q aqui na tela você também tem as opções de menu existem pequenas diferenças entre este menu e esse outro menu de captura aqui que isso aí vai ser objeto de um próximo vídeo aqui no canal quando você passa para o modo vídeo esse botão da camerazinha vai ter uma outra função se você estiver no modo vídeo quando você passa a câmera para o modo vídeo você já tem o Live View sendo mostrado para você e o botão então da camerazinha vai servir como um botão de gravação de vídeo perceba que eu aperto lá e aparece a palavra REC eu estou gravando o vídeo neste momento se eu botar minha mão lá aparece a gravação de vídeo então no modo de vídeo ele funciona para disparar e parar a gravação de vídeo aqui logo acima do botão da camerazinha você tem esse botão aqui que é o botão que a gente chama de ajuste da dioptria é um nome complicado mas eu vou explicar para vocês rapidamente toda vez que vocês utilizarem aqui o Viewfinder muitas vezes ele vai se apresentar um pouco embaçado dependendo do grau de visão que a pessoa tenha então mexendo nessa rodinha aqui rodando ela para cima e para mais e para menos para cima e para baixo você vai tornando a imagem aqui do seu Viewfinder do seu visor ótico mais nítida para você muito utilizada na hora de fotografar aproveitando que nós estamos falando do Viewfinder ele é importantíssimo aí para você que quer fotografar principalmente em dias claros quando você for fotografar eventos então essa câmera tem um visor ótico ele vai dar exatamente a imagem que está passando pela lente da sua câmera e chegando no sensor então por isso que é um bom visor visor de 90% de cobertura e esse visor ótico quando você estiver aqui no modo de fotografia e com este menu acionado e ele vai estar acionado quando você alterna para o Live View ele vai estar desligado ele fica desligado vem o Live View indo agora aqui para o lado esquerdo da nossa Canon SL3 você vai encontrar dois botões bem importantes aqui o botão de menu e o botão de info de informações e o que esses botões fazem o botão de menu quando você toca aqui você vai ter acesso a todo o menu de configuração da sua câmera que é um menu bem completo você pode vir no touch pode vir também com as setas de direção como eu mostrei aqui e aqui uma vez selecionando uma das opções do menu dando ok você tem acesso também a submenus que tem várias opções para você controlar a sua Canon SL3 eu não vou entrar em detalhes aqui nos menus porque eu vou fazer um vídeo onde eu vou mostrar as principais funcionalidades dos menus para voltar a tela lá do menu de disparo basta você tocar novamente no menu que você volta o outro botão que aparece aqui do lado do menu é o botão de info e para que serve esse botão de info ou de informações vamos supor que você esteja vendo uma fotografia uma foto que você tirou e aí você quer ver as informações dessa foto com que lente você tirou essa foto com que abertura você tirou quais as configurações os parâmetros que você utilizou então você aperta o botão info aparece aí as primeiras opções desta foto você apertar novamente você tem outras opções também mais avançadas dessa foto inclusive o histograma dessa foto e aí você vai ter então informações específicas e com a setinha de direção aqui ó você também vai ter mais informações eu consigo ver inclusive como eu falei a lente que eu utilizei para fotografar eu fotografei com a 18 55 que tem abertura de 4 a 5.6 e eu fotografei a 18 milímetros então é bem legal tem a data tem a hora essa função do botão info quando você está no modo play e quando você vem aqui para o modo de live view ou seja tendo a sua imagem no display de lcd o botão info vai colocar e tirar informações aqui do display se você aperta uma vez aparecem várias opções aqui no display se você aperta uma segunda vez aparece mais coisa inclusive o histograma uma outra vez você limpa totalmente seu display caso você queira só fotografar sem nada na tela muito bem agora que nós já vimos todos os botões e seletores aqui da parte de trás da nossa canon sl3 vamos então olhar esse lado que está faltando onde nós temos duas conexões bem importantes na nossa canon sl3 olhando a câmera aqui por esta lateral você vai ter duas entradas bem legais aqui dessa câmera primeira aqui de cima é uma entrada para disparador remoto ou temporizador remoto com fio eu vou entrar mais detalhes ao longo dessa série mas basicamente isso aqui permite você disparar a sua câmera a distância ou fazer time lapse a distância a entrada de baixo é a nossa famosa e tão procurada entrada para microfone externo então essa câmera que permite você colocar um microfone externo acoplado nela e melhorar o áudio da sua câmera aqui na parte de cima você vai ter esse elo aqui para você colocar a alça de pescoço que acompanha a câmera e aqui nessa parte você tem os os alto-falantes desta câmera esta câmera se você quiser ouvir o que você gravou por exemplo no vídeo você vai ouvir bem baixinho mas vai ouvir aqui por esses alto-falantes muito bem para gente finalizar vamos olhar o que tem aqui na parte de baixo da nossa canon sl3 você vai encontrar essa rosca aqui que a rosca para você colocar a sua câmera num tripé e aqui do lado você tem o compartimento de bateria e cartão de memória então você tem a bateria aqui e o cartão de memória e você tem aqui do lado do compartimento de bateria essa saída que essa porta essa janela que exatamente útil para quando você estiver utilizando a sua Canon SL3 com um adaptador que permite você ligar a sua Canon SL3 na tomada então quando você utilizar esse tipo de adaptador que a gente chama de Dummy Battery ou bateria falsa você precisa passar o fio do adaptador por aqui do contrário não vai funcionar direito então é para isso que existe essa janela ou este conduto aqui na lateral do compartimento de bateria da sua câmera Canon perfeito então agora presta atenção no recado que eu vou passar para você aqui nas telas finais desse vídeo bem como na descrição eu vou deixar link para duas playlists bem legais aqui do canal a primeira playlist chama-se Guia de Fotografia para Iniciantes então se você acabou de comprar sua Canon SL3 já pode maratonar também essa playlist que fala tudo sobre fotografia no nível básico a segunda playlist chama melhores câmeras para você gravar vídeos e também tem lá várias análises reviews e comparativos de câmeras que podem servir para você além da SL3 lembrem-se de se inscrever no canal de deixar o seu like de compartilhar esse vídeo com seus amigos se vocês acharem interessante eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo muito obrigado E aí